O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? Agora, por que eu vou fazer? Sim. Eu vou fazer a sua vez. Você pode pedir alguma coisa? E? Como é que você está? É, é... Que... Não é? Não é que você está com essa coisa? Eu acho que não é isso mesmo, mas... Mas eu não sei... Não sei... Não sei... Não sei... E... Se você não consegue... Mas eu acho que não soube. É bom ou ruim? Ah... Sim... Talvez... Não sei... Eu... estou bem? Ah... mas... eu... ainda... eu... eu preciso... eu... eu preciso falar com o senhor... Eu preciso... Eu preciso... Então, eu vou pedir o uronhai. Ah... A bebida... É verdade... ...não... 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 ...não é ruim? ...não é muito mais alto? Ah... ...não... ...eu me enqueciar. ...não é isso mesmo, não é isso mesmo. Ah, ah... O que é isso? Por favor, espera. Eu vou fazer isso. Legenda Adriana Zanotto 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 Muito obrigado. Não precisa de uma forma tão rápida. Mas não é? Ah, sim. Não, não é? Não, não é? Não, não é? Então, vamos lá. Vamos lá. Ah, sim. ... 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 E aí, Nanami? Sim. Se não quiser usar, mas... Como você está fazendo? Você pode me ensinar? Você tem alguma coisa feliz? Ah... Eu acho que... Eu acho que... Eu acho que... Eu acho que... Ah... Eu acho que... Nossa... É uma coisa que eu fiz. Tem muita coisa que fizesse. Eu, nem. Eu... Eu acho que... Eu acho que tem alguma coisa que você tem que fazer? Então eu acho... Ah... Eu não tinha que ter um café e um dia antes, e eu não tinha que ter um café. Eu não tinha que ter um pão e ter um copo, ou ter um problema que eu não tinha que ter passado. Eu não tinha que ter um pouco de isso, porque eu não tinha que ter um bom. Eu fiquei muito feliz, e fiquei feliz. Ah... Na verdade, eu estou criada. Eu não adorava, mas eu não adorava, tem um monte de álcool. O que a gente tem que fazer? O que é isso? É isso mesmo? Não se confia. Não é louca. Você tem que vir a店 de 2, 3 instead de visitar o barro. A gente tem que sair com essa troca de rastro. Mas... Soichi... O bebê... O bebê... Ah... Bem... O que você não acredita que não há nada? Por que você não acredita que não há nada? Não sei se você. Aqui não está. Onde está o bairro? Onde está o bairro? Onde está o bairro? Por isso, eu não sei se você não sabe se você não sabe se você não. Não, não é? Ah... Então... É... 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 É uma coisa que você quer dizer. Mas... Não, não é? Não, não é? É... 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 Não, não é? Como é? Isso é... Eu estou jogando um jogador. É? É... É... Eu acho que eu não tenho a errar. Eu... Eu... Eu sou uma pessoa que... Eu acho que eu tenho a errar e... Eu acho que eu tenho a ser uma boa夢. Mas... Eu sou uma história muito divertida, Eu tenho um impressionante... É a primeira vez, porque não é verdade. É só isso. É... 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 O que é isso? É uma coisa que não faz isso. Não faz isso, não faz isso. Ao final, o cliente tê um cara que vai prazer em uma cara que vai prazer em minha vida. Ainda assim que se transforma no mundo da sua vida. Só que isso é um cara que você não tem que estará em seu lugar. Não é um cara que vai prazer em minha vida. Como que você vai prazer em sua vida? Eu não tenho que chegar agora. Eu acho que o cliente não vai entrar em sua vida. Mas eu acho que o cliente não vai estar aqui. É um… eu não consigo falar nada – mas… ... Eu não sei o que eu sei, mas eu não sei por cá… Mas, para o futuro, não é verdade, não é verdade, não é verdade, mas eu acho que eu sempre me lembro de me lembrar, então é que não é isso? Você é loucura, você está decidindo fazer isso. Eu acho que você não tem nada. Bem, está tudo bem. Você não pode comer nada? Eu não tenho nada. Eu tenho a fazer o mesmo que eu estou aqui. Eu tenho a fazer o mesmo que eu estou aqui. Eu também vou comer 2 ou 3. Eu vou comer 5. Eu vou comer muito. Eu estou com muito. Eu estou aqui. Obrigado. Então, eu vou te dar um monte de coisa. Eu vou te dar um monte de coisa. O que foi? Eu não me esqueci. 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 Sou-chan. A coisa é que o que fornimos... Eu não sei. Eu tenho que dizer... Eu sei... Sou-chan... Eu sei que você... Eu sei... Eu sei que você não sabe... É... Você tem que dizer, Amém. Amém.